. Ora boas pessoal vamos aqui dar uma voltinha no Train Simulator 2017 fazer a nova linha do London Overground Este addons foi lançado ontem Vamos ver como é que é, ainda não joguei Vou experimentar agora Vamos tentar chegar ai aos 100 likes Seria bom chegar aos 100 likes Vamos tentar chegar aos 100 subscritores Se ainda não subscreveram Subscreva o meu canal Se você é inglês Por favor se inscreva no meu canal E gostar do vídeo Já sabe Me põe um mega like pessoal Estar ai com os likes Que eu estou ai para alguma coisa E vamos a isto Já E vamos a isto Já E vamos a isto Já devemos estar live Pessoal eu não estou aqui com o segundo ecrã Nem temos câmara ligada Porque eu não estou em minha casa Por isso Não é a mesma coisa Então Eu vou gravar só assim para vocês Eu vou vendo ai Controlando ai Os comentários E se notar da nova E E acho que está tudo E os comentários E se notar da nova Yep Está tudo Vamos já ver como é que isto está Como podem ver isto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cenários Eu adquiri com desconto Por causa que já tinha o Norte De Londres De Londres Overground Ora boas Aqui entrou Hello Goblin Line Era uma coisa muito esperada ai Pelo pessoal do Trem Simulator Vamos ver Vamos ver como é que isto está Vamos ver como é que isto está Se valeu a pena os trocos O que é isto? Vamos ver como é que estou Norte Teu ataca começou Bom dia, driver, este scenario você vai estar em charge de classe 172 Turbo Star A full-length West Pound run between Barking and Gospel Oak This will be a straight-forward run today, when you are ready to visit a passenger's board before departing So, this is a class 172 Turbo Star Já abriria as portas para Malta Esta não tem Gangway, acho que é mais bonita assim Isto aqui é Barking, Barking Instalei outra Vamos preparar aqui o nosso convoy para arrancar Aí eu acho que isto está muito alto Pelo menos vou ter que baixar um bocadinho o som, peraí Acho que o som do jogo está muito alto Acho que está tudo, vamos arrancar Temos 25 de velocidade permitida, 25 milhas a hora Dozena Ops, nossa, vamos tentar fazer ai os máximo pontos possíveis, sem fazer as generos Agora isto aqui é Londres, não é verdade Sinceramente eu não conheço esta área Vamos estar ali o Speed a aumentar para 45, mas logo a seguir para reduzir a 25 novamente Por isso não vamos puxar muito pelo lixo Já está, vou ser lá, já está, vou ser lá, já está, vou ser lá, de facto Agora já podemos aumentar um bocadinho a velocidade, vamos ver aqui Uma coisinha pequenina, porque normalmente conduz Não é preciso acelerar muito, já estou a ouvir ali a estação Não é preciso acelerar muito, já estou a ouvir ali a estação Olá Elvigal Olá Elvigal Desisti ai um grande like pessoal Para apoiar ai o Fabio Se ainda não subscreveram, subscrevam o canal Acho que muito tempo vai vir a sair 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 O Adam para o OMS e de Londres I can't wait Esta esta estação é Woodgrange Woodgrange Park E aí Perfeito, perfeito, perfeito 1 1 2 3 4 5 5 6 5 5 Por favor não deixe bagas untended, vamos embora, aí está, o revisor dá sinal, pode arrancar Próxima paragem, Wanstead Park, é tudo parques, 30 milhas horárias, já segui 45, acho que não haverá problema Exatamente E logo a seguir 40, e depois 45, acho que no London Overground a velocidade máxima não vai para além dos 45 milhas Até agora parece bastante fixe, os sonhos do comboio embora eu nunca tenha andado no real, parecem ser bastante bom para aquilo que costuma ser normalmente Por isso, acho que até agora vale a pena Ai não acelera, ai não estou a ver a estação Estão lá calma Aí está Estão estravões bastante bons Oh, parecem mesmo em cima Espetáculo Temos que arranjar um sítio bacana para tirar umas grandes fotos Mas eu acho que isto é, a câmara está muito próxima do comboio Assim Isto é bonitinho E a pintura assenta-lhe bem E a pintura assenta-lhe bem Isto foi fabrica Entrou ao serviço em 2010 Pois 2010 tem Faz setaninhos em Julho Ou que é que foi que eles entraram ao serviço Aí está Sinal Sinal Está com dificuldade Sinal 45 milhas Vocês já sabem Eu não faço muito visto estrelas Eu sou o meu estudante da cabine Olá bem, como você está? Se você ainda está assistindo? Obrigado por assistir Primeiro Pessoas O Os Pessoas Neste Eu vou ver as funções em um minuto Daqui na próxima paragem já vejo ai as funções do cuboio Oh! Speed! 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 Oh! Silly me! This platform is quite short, I think I think you don't see many youtubers do a video on speaking both languages Or more than one language At 48? So I'm ahead of the schedule I'm ahead of the platform as well, maybe not No Maybe a little bit, that's fine Cannot be perfect So we just wait a little bit To make the time We gonna see what this train can do So this is nothing, nothing AWS reset Door power Driver reminder appliance Here Here What's... Oh, that's the signal to the guard, isn't it? Engine stop and start What's that? Oh, this is the... Hub light, I think Yeah Here, nothing Nothing Add lights Nothing 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 Wipers Thunder Horn Two-ton And Still one minute Turn off the wiper And Basically Is that Emergency stop Here Nothing 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 So That's basically it We should arrive Oh, I'm late Oh, dear I thought it was 48 and actually it's 46 So I'm late now We will make time So I'm two minutes late now Let's see if I can catch up There is a challenge, catching up The London Overground, the timetable normally is pretty alright, so... But I don't think... 48, 30, I should be there already So next stop is Leighton Midland... Midland Road The camera should be a bit more... behind I think... I feel too close the windscreen There we go We are arriving at Leighton Midland Road One minute late But hey, this is England, so trains normally are always late So this is Leighton Midland Road There we go... Shhh... There we go, shhh... 51 let's go one mile away next stop is welcome welcome stone welcome stole Queens Road I think hello who is watching very welcome to our China fabs play we are driving on goblin London overground line our class 172 there we go and we are at the moment one minute light and there we go please if you haven't subscribed my channel yeah subscribe it and also drop a mega like on the video I'm very much appreciate it I don't need to power up because we gonna have to stop try approaching platform at 30 mile hour there we go there we go nicely done right on spot oh oh look at that lovely woman there nice this is the interior and let's go this is a full run to between barking and gospel gospel oak oak oops not this one wrong button however how about that sort of one spin to So next stop is Black Horse Road And we're still probably Yeah, we're still one minute late Probably more than one minute Not nearly too Beautiful, beautiful Oh, yeah, 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 yeah I'm going too fast, I think Yep Oh, you overshooting platform Maybe not Maybe yes Yeah, no Just a little bit Just a little bit March at rush That's good Not perfect, but good Let's go Next stop, South Tottenhamer And I'm late So we got the reproduction 20 miles Then 45 again Yeah, no matter Like no more video There we go Just let him Just let him coast But I'm going too fast Anyway 20 miles Why 20 miles? Why 20 miles? Hello Hello, mate There we go 45 again In 3, 2, 1 Push 40, 30 40, 30 40, 30 40, 30 40, 30 Let's go Let's go Let's go Tchau, tchau. Oh, 30, 30, 30. And platform as well. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. What I'm doing, what I'm doing. I was distracted. Oh, dear. Reverse again. Imagine a driver do it in real life, he'll get sucked straight away. Nice, yeah. Let's go. Hello, everyone. Oh, Fonso, you're there now. Let's go. Maybe five. So, 30, the next stop is... Haringey Green Lanes. So, speed, 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 speed. And I'll be able to do a scenario without nothing. Oh, perfect. I wish. Oh, speed, Fabio. This is going totally wrong. I wanted it to be perfect. Next one. So, we are brushing Arringey Green Lanes now. Just let him post. I start breaking too early or too late. I think it's about the right speed to approach the platform. There we go. Perfect. I don't know why it goes into emergency every time I open the doors. I don't know. I don't know. I don't know why it goes into emergency. Screen shot. Screen shot. Screen shot. Ops Eu acho que os sons são muito bom As eu disse, eu nunca fui a real one, então eu não sei se eles são a real fiend ou não, mas eles são muito bom Então vamos agora para o Crouch Hill Eu acho que vocês estão olhando para o meu inglês Eu acho que eles são o inglês Eu vou tentar o inglês Eu estou quase no time, eu estou quase no time Olá todo mundo Eu não sei se as plataformas reais também são assim cheias Arbustros É tudo bem E eu estou quase um tempo, alguns segundos O que é bom, eu estava um minuto mais um pouco Olha isso O que é isso? 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 A espécie de cabeça A espécie de cabeça Let´s go So next stop is Hopper Alloway and Speed Speed Speed, oh just in time, now I'm speeding. So we go up Alloway, platform 1 and speeding, I travel at 30 miles an hour. But there is no point to Speed after the sign because it's straight away the station. There we go, 55 now, but there is 40 again. So why they make me go, in this space I won't be able to reach the 55 so what's the point? Just put 40. Hello mate. Oops, stop there, stop, stop. Let's do a screenshot outside, should we? No, this one. No. Oops. Now this one. Like that. Just like that. Hop. Oh dear. No. Take care. Stop it. Hang on. Oh, I can't hold it. Don't have time. I don't... Because I'm playing with the Xbox, remote control is different. Let's go. Let's go. I will try next one. Okay. I know I have to go to 40. Next stop is Gospel Oak, so it's the last station. Is it? Yeah. Last station, Gospel Oak. So we got 40, 20, 15. What are the fish? I like this route. Let him cost 220. So there is a single orange. There we go. 20. Now it's 15. in the last station. There we go. All right, all right. We're going to find the water. We're going to take a dip on the ground. We're going to shoot this and we're going to put it right here. You can take a dip. So we gonna de-route, yeah, we go to the other line, of course. Nice, nice, nice. Oh, this is as that thing as well. Oh, there. So, you cannot approach the platform too fast, because it goes on emergency. Okay, just a little bit more, and that's it. Nice, nice. And we reached our last station, Gospel Oak. So, let them, let them out. This, this side. Oh no, the other side. We don't like that, yeah. But, no. But, no. Hang on. Okay guys, so, I think I done enough to get, um, to get the silver star. I hope you like it. Please drop a like. Subscribe to the channel if you haven't subscribed yet. And, you know, tomorrow I may do another, another route, maybe. And, for sure, at night, probably, Saturday, no, at night, Saturday night, I will do live of, of CSQE with the guys. And, yeah, I hope you enjoyed it. Make a like, subscribe, and share it as well. Click on ads, everything, help this guy grow. Come on guys, we can do this. Thank you very much for watching again. See you in the next video. And, no importa o que é isso. Obrigado a todos por verem o video. Deixem um like. Subscrevam o canal, partilhem. E vamos ver se a gente chega ai a ganhar os 100 subscritores. E para mais além. Mas agora já ficava muito contento de chegar aos 100 pessoal. Por isso vamos deixar ai o likezinho. Amanhã vamos ter mais um video do Overground. London Overground, Train Simulator. E depois, sábado a noite iremos ter o CSGO Live Week com o Maltinho do Questum. Por isso já sabemos só. Obrigado e fui!